Muito bom. Complexo. É, mano. É complexo pra caramba. Caraca, essas três partes, elas são esclarecedoras. E aí a galera, a pessoa fala assim, homossexual, aí é aquilo que eu falei, eu tô falando de quê? Exato. A gente não consegue conversar. E deixa eu te perguntar. O que sente, os afetos e o que é? Sente, faz e é. O que eu sinto, o que eu faço e o que eu sou. A gente tem que estudar como o Evangelho lida com essas três coisas. E como o Evangelho lida com essas três coisas? Como é que a fé lida com essas três coisas? Eu já cortou o irmão. Não, não. Essa aí é boa, essa é boa. Galatas 2.20, Paulo fala assim. Você vai trabalhar em ordem dessas questões? Eu vou falar rápido, né? Porque senão a gente vai dar uma palestra aqui. Tá. Galatas 2.20, Paulo diz assim, Cristo vive em mim e viver que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé. Então, o que é o discipulado? É aprender a viver pelo que eu creio. Enquanto eu convivo com coisas que sinto. Porque, ao viver pelo que eu creio, eu não anulo o que sinto. Se eu decido ser fiel à minha mulher, eu não paro, eu não sou blindado, eu não paro de ter a tentação de não ser fiel. Então, eu preciso aprender a viver pelo que é verdadeiro, pelo que eu creio. Me definir a partir de Cristo e definir o que eu faço a partir de Cristo. Então, afeto, quer dizer, o afeto não define quem eu sou e o afeto não define o que eu faço. O que define o que eu faço? Cristo e o evangelho, né? A minha fé em Cristo. O que é uma pessoa liberta? Madura. Cristão, liberto. Não é uma pessoa que não convive com atração pelo mesmo sexo ou atração que pode levar a pecado. Inclusive hétero. É uma pessoa cujas atrações não definem mais quem ele é e o que ele faz. Você está em Cristo. Você agora não... Você não pergunta para saber quem eu sou, não depende do que eu sinto. O que eu sinto é só o que eu sinto. Eu não estou dizendo que você tem que negar o que você sente. É tipo assim, finge que você não sente. Não é isso. É coloca cada coisa no seu lugar. Não depende de sentir para ser liberto, para ser filho de Deus. Só que a igreja não faz isso. A igreja faz assim, ó. Se você não sentir atração pelo sexo oposto, casar e ter nove filhos, você não é um crente tão de verdade. Ela condiciona... Joga um peso... Não, ela faz a mesma coisa que o mundo. Se o mundo diz, você é o que você sente, o crente fala, você é o que você sente. Porque você só vai ser realmente quando você tiver atração hétero. Aí o cara fica... Ele fica buscando o quê? Deus? Não, ele fica buscando a heterossexualidade. Eu preciso gostar daquela mulher. Eu preciso gostar de mulher. Eu preciso gostar de mulher. Eu preciso gostar de mulher. O que eu tenho que fazer? Ler a Bíblia. Caramba, ele vai ler a Bíblia toda. Em busca do prêmio da sua redenção. É Cristo? Não, é a heterossexualidade. Aí falam para ele, você tem de orar muito para gostar de mulher. É? Ele vira o melhor crente da igreja, mano. É. Você tem de ir para o encontro, você tem que seguir o David Haig, fazer o curso. Você tem de ir não sei para onde. O cara vira o melhor crente da igreja, parece que começa a funcionar. Caramba, parou a atração. Ele faz, 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 vira líder de louvor, vira líder de jovem, vira líder de célula. Só que chega uma hora que ele acorda e tem uma atração. Aí vem assim, vem na mente do cara assim, está vendo? Está vendo? Não está funcionando. Você não mudou. Você não é. Porque quem eu sou está atrelado ao que eu sinto. É aí que gera o abandono. Não, cara, o cara tem desespero. Aí sabe o que ele faz? Ele faz mais. Ele faz mais, ele faz mais, ele faz mais. Mas chega um momento que é uma estafa. Porque ele está atrás, ele está buscando a Cristo, mano. Ele está assim, cara, eu quero conhecer a Deus, Deus me salvou. Deus, não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu fiz, não interessa nada. Cristo me salvou, mano. Ele me deu vida, ele me encontrou. Ele é meu pai, nele que reside a minha identidade, a plenitude, a minha vida está nele. Não, ele está atrás de sentir uma coisa. Cristo é o método. O alvo é ele mesmo melhorado. Isso não vai dar certo. Isso não é o evangelho. E como você entende, então, que seria a prática disso? O cara, vamos supor que tem alguém assistindo a gente agora, que ele está vivendo isso. O que você conselharia? Isso que ele está no ponto de sentir. Mas você sabe de uma coisa? Aí tem um final. Geralmente essa pessoa vai esgotar e vai chutar o pó da barraca, vai para o mundo e você vai ouvir a notícia assim. Fulano, que era líder, não sei do que. Virou gay. É, está gay, está no mundo. E disse assim, eu tentei. Eu fiz tudo o que mandaram. Porque a igreja está com o alvo errado. Tem de mudar o objetivo do discipulado. É isso que ele tem que fazer? Isso, na prática. Na prática ele tem que falar assim, o que eu preciso é de Cristo. Eu preciso me relacionar com Deus. Se eu vou orar, eu vou orar porque Deus me salvou e eu quero conhecê-lo. Porque ao conhecê-lo, eu me defino. Ao conhecê-lo, eu vou descobrir quem eu sou. A minha atração é só a minha atração. Ela não define quem eu sou. Irmãos, entendam uma coisa. Todos os outros irmãos desse cara heterossexual estão convivendo todos os dias com atrações que podem levar a pecado. É a mesma coisa. Por que que... Não é a mesma coisa por causa do estigma. Sim. Como eu falei, o cara não pode falar. Tem muita igreja que não pode falar. Mas em base é a mesma coisa. É evitar o pecado. Eu não gosto de dizer que é a mesma coisa, porque parece que a gente está menosprezando o sofrimento adicional. Sim, sim. Mas em 99% dos casos, o hétero também não pode falar. Ok. Ele não vai chegar no outro irmão e falar, cara, eu estou me sentindo atraído por aquela irmã ali. É, mas assim, velho, é que se falar... Mas é menos pior, vamos falar assim, do que o cara assumir. A maneira que vão te ver... Com certeza. Vão te enxergar e falar assim, não, velho, eu entendo. Tipo assim, eu também. Vamos orar. Vamos orar. É que a gente... O hétero também tenta parecer, tem muito disso, né? Você tem razão. A gente também tenta parecer invulnerável. Parecer vulnerável parece que não é espiritual. Principalmente na sexualidade. Mas há um estigma muito, mas muito maior... Com certeza. Quando você tem atração... Imagina, cara, eu fico falando assim, imagina um moleque de 13 anos, 14 anos. Ele foi criado na igreja, mano. Ele começa a perceber que tem atração pelo mesmo sexo. Tu já pensou o desespero que é? Com quem que eu falo? O que que eu faço? Eu imagino. Aí ele ouve assim, vai para o inferno, é maldição, é um demônio. Tu imagina o sofrimento que esse cara está passando? Porque ele... E mais, ele é de família cristã. E ensinaram para ele que se a família é funcional e cristã, não vira gay. O que é um mito. É um erro. Os números têm... Não, mano. É simplesmente o fato de que a sexualidade é muito complexa. A formação familiar tem o seu lugar? Tem. Mas é um elemento na equação. Lembra que eu falei do reducionismo? Sim. É o outro reducionismo. Ah, isso aí foi o pai e mãe. Isso é inclusive uma teoria freudiana. Não é uma teoria bíblica. Por mais que faça sentido na vida de alguém, está tudo bem. Mas não é uma doutrina bíblica que eu tenho que pregar do púlpito. Como se fosse versículo. É doutrina freudiana de Édipo. A ideia do pai. Entendeu? Então, ele ouve isso. Então, para ele é muito mais difícil. E é mais difícil para a gente... Se nós aqui, a maioria tem atração para o sexo oposto, a gente tem de entender na nossa vida. Você está ligado? Isso que eu falei antes. Se você não entender que você tem atração que pode levar a pecado, e você não escolheu isso, você escolhe o que faz, você começa a vislumbrar o outro. Porque você começa a ficar no mesmo chão que ele. Entende? A galera está vendo pornô toda semana. Por quê? Hétero. A maioria é hétero. Porque ele tem uma atração pela pornografia que ele não consegue dizer não. Entende? Só que ele não se vê como alguém que naturalmente tem atrações que não escolheu. Ele não entra em crise. Ele lida com aquilo. A galera que tem atração pelo mesmo sexo, como eu falei, está tentando resolver o problema usando religião. Então, o alvo da minha espiritualidade não está em conhecer a Cristo. Está em uma versão hétero de mim mesmo. Ou em casar. por mais legítimo que seja casar, não funciona, mano. Se você colocar qualquer coisa no lugar de Cristo, não vai funcionar. É, eu já vi casos assim também de pastor, 15 anos casado, e aí lá na frente o cara... Não, o cara casou. De novo, por que você está orando? Eu estou orando porque me falaram que se orar muito, eu viro hétero. Por que você está tendo lá na Bíblia tanto? Ele não vai dizer isso assim. Sim. Mas é a verdade. Por que você está namorando com essa menina? Caramba, se eu namorar uma menina, me esfregar nela, não é possível que Deus não olhe para mim e me dê o que eu quero. Eu preciso encontrar a heterossexualidade. É o evangelho da heterossexualidade. É o evangelho da prosperidade heterossexual. Você faz e Deus vai te dar uma recompensa. É Cristo recompensa? Não, é sentimento heterossexual. Eu sinto isso, eu preciso sentir isso. Cara, isso está acontecendo... O que eu estou falando aqui para vocês está acontecendo neste exato minuto. Enquanto nós estamos falando, isso está acontecendo nas igrejas deste país neste exato minuto. Pessoas estão focadas em algo que não é o foco do discipulado. Qual é o foco do discipulado? Amar mais a Cristo do que tudo. Aprender quem eu sou a partir dele e viver pelo que eu creio. Este é o foco do discipulado. Se eu vou sentir, se eu não vou sentir, se eu vou casar, se eu não vou casar, meu amigo, você vai ter de confiar em Cristo. Porque eu não sei fazer você sentir, eu não sei se você vai casar ou não. Eu não estou falando que não pode mudar de atração. Eu não estou falando que não vai casar. Você está entendendo? Eu só estou dizendo não condicione isto, não transforme isto na busca da sua fé, porque senão você vai correr atrás de você mesmo. Eu não estou falando